Mandelão dos frugos Pode soltar a coleira nas cadelas Que hoje vai rolar só cachorrar É o DJ setidão É o DJ caçula Tocando em todas quebradar É o CJ, forte abraço Cachorrar 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 Foi no baile do Mandel Cachorrar Foi no baile do Mandel Cachorrar Devagar Cachorrar Cachorrar Potam Eu venho a mente e eu sumi, o couro tá com medo O couro tá com medo, o couro tá com medo Ederão das frutos Pegue o dedo, pegue o dedo... Pegue o dedo, pegue o dedo... Cazuna, 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 Cazuna